Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o último rolezinho com a minha MBT, com a minha mini Big Trail. Chegou a hora de dizer tchau para a minha Crosser. Eu estou indo agora levá-la até a loja Rocket Motos, na Avenida Brasleme, Zona Norte aqui de São Paulo. E de lá ela vai para um novo dono, eu espero que esse novo dono seja tão feliz com ela quanto eu fui nesses quilômetros que eu rodei com ela, ela tá agora com 13.591. Eu fiquei com ela, deixa eu ver quanto tempo, em maio, um ano, um ano e quatro meses com ela. E eu posso dizer com toda sinceridade que de todas as motos que eu tive, a Crosser foi a que melhor me atendeu. Então nesse período que eu fiquei com ela, eu só tenho coisas positivas para relatar para vocês sobre a moto, tá? A moto é realmente fantástica, você pode andar em qualquer terreno, esburacado, terra, paralelipípedo, o que for. Você não sente. O conforto realmente, assim, eu acredito que é o ponto máximo dessa moto aqui, é o conforto. Até em relação ao banco, né, algumas pessoas falam assim, ah, mas o banco da Crosser é duro, é ruim? Olha, eu sinceramente, eu não acho, tá? Eu já tive, eu vim do N-Max, que tinha o banco confort do Pedrinho, que é simplesmente algo sensacional, é um banco fora de série, muito bom. E eu confesso que eu não estranhei muito, não, para a Crosser. Quando eu tinha a Factor, aquela ali, sim, o banco da Factor é terrível, é o pior banco de todas as motos que eu tive. Mas o da Crosser, eu não tenho o que me queixar. É, no mais, é uma moto super econômica, é bonita no meu ponto de vista. É, manutenção extremamente fácil, é seguro barato, por se tratar de uma cidade, por exemplo, como São Paulo, o seguro dela não é caro. E eu não tô falando de seguro só de roubo e furto, não. Eu tenho seguro completo na Crosser. E ele me custa, por ano, acho que R$ 1.300,00. A Crosser, ela tá abastecida, esse último abastecimento, eu coloquei gasolina. Porque como tava um pouco frio, até agora eu rodei 196km com esse tanque, ainda tem meio tanque. É, como tava meio frio aqui em São Paulo esses dias, então, na hora que eu saio do trabalho, tava muito, muito frio. E ela ligava, beleza, era uma boa. Mas, assim, eu acho, no meu ponto de vista, forçava um pouco o arranque, né, que eu tava usando só álcool. E, como vocês sabem, eu sou super cuidadoso. Eu falei, não, eu não vou ficar judiando da moto, forçando bateria, forçando o motor de arranque. Então, eu abasteci com a gasolina. E, realmente, a economia tá grande com a gasolina. Fazia muito tempo que eu não punha a gasolina nela. A princípio, eu não pensava em vender a Crosser por enquanto. A minha ideia seria ficar com ela ainda aproximadamente uns oito meses, um ano. Mas, aí, surgiu uma oportunidade boa pra trocar a Crosser. Então, eu aproveitei essa oportunidade. A próxima moto que vai vir aí no lugar dela é surpresa aí pra vocês, porque, na verdade, eu tô em dúvida. Entre três modelos aí de moto. Aí, vamos ver o que melhor se adapta aí pra eu trocá-la. Olha, ela é extremamente ágil, né? No começo, quem for assistir os primeiros vídeos que eu tenho da Crosser, eu estranhava muito a distância aqui do guidão. É uma... Eu achava ele muito grande, né? Parecia ser até um pau de vassoura. Mas, agora, eu tô acostumado perfeitamente. Eu passo em qualquer lugar com ela. Onde eu passava com o scooter, eu passo com a Crosser. Então, se ela tem uma mobilidade muito grande, ela é muito fácil pra manobrar. Esse também é um outro ponto muito positivo dela. Maciez do câmbio. Depois que eu mudei o óleo, né, pro 1040 semi-sintético, que é o mesmo que eu utilizava na Enemax, o câmbio ficou muito macio. E eu senti a moto mais gostosa com o 1040 do que com o 2050. E é isso. Últimos quilômetros a bordo da Crosser. Logo, logo, estamos chegando aí na Rocket Motos. Eu vou ver se eu consigo fazer umas imagens lá dentro pra vocês. É uma loja bem bacana. Indicação do meu amigo Sanchão, do canal Sanchão. Vamos rodar. O Sanchão, eu já falei sobre ele em outros vídeos. O Sanchão, que tá no cara de gente boa. E é o cara que eu conheço que trocou mais, assim, de motos. Assim, do que eu já vi, né. Toda hora ele trocava de moto, trocava de moto. Aí eu... Aí eu pensei, falei, bom, eu vou... Eu vou fazer negócio com a Crosser e tal. Só que eu não queria colocar anúncio na internet. Eu sou... Eu tenho sempre os dois pés atrás com tudo. Eu sou muito desconfiado com tudo. Eu já quase... Eu não, assim, porque eu fico atento. Mas a minha irmã quase já sofreu golpe Nesses anúncios de internet e tal. Então eu falei... Eu falei, Sanchão, me ajuda aí, né. O que você recomenda com a minha Crosser? Aí ele recomendou que eu a trouxesse aqui no Paulinho, da Rocket Motos. Ele falou, meu, faz negócio com o Paulinho lá que... O cara é gente boa. E você vai ficar contente, ele vai ficar contente. E é isso aí. E realmente, pô, eu conversei com ele. O cara é bacana demais. E agora eu tô indo lá entregar a pequena Crosser. Hoje é sexta-feira, dia... 4... 4 de setembro de 2020. Tô deixando a moto hoje aí. Esse vídeo tá saindo agora no domingo, dia 6 de setembro de 2020. Então, sei lá, né. Quem sabe, se você quiser essa pequena Crosser aqui. Eu falo pequena com todo carinho, né. Uma moto que eu tenho muito carinho por ela. Então, se você, de repente, tiver interesse em ficar com a Crosser. Eu vou deixar os contatos aqui da Rocket Motos. Entra em contato aí com eles. São gente boa pra caramba. E vocês... Pô, não preciso nem falar, né. Quem acompanha o canal sabe que... Que vai tá comprando um produto aqui... Top de linha, né. Que foi tratado a Pão de Ló. Uma moto realmente de fino trato. Mas ele tem uma série de outras motos aí. Depois a gente mostra aí. Tenta mostrar alguma coisa. Acho que o vídeo vai até ficar um pouquinho longo. Pô, mas é... É emoção de tá... Dando o último rolezinho com uma moto que me trouxe tantas alegrias. Podem acreditar. Essa moto me deu muita alegria. Muita mesmo. Estamos chegando. Ó, a Rocket fica aqui na Vila Brasleme. Ela fica aqui, ó. Nessa... Tem essas rochas aqui, ó. Acho que é por isso que o nome deve ser Rocket. Chegamos. 13.596 km de muitas alegrias com ela. Que você, novo proprietário, seja tão feliz com ela quanto eu fui. Ó, então, pessoal. Estamos aqui, ó. Na Rocket Motos. Vamos lá. Tem bastante motos aqui. Tem scooter. Aqui já tá a minha crosser aqui. Tem XRE 190. MT 03. Tem pra todos os gostos, né? Eu gostei bastante dessa CP 1300. Himalaio. Triumph. Ó, aqui a gente tem outro ambiente. Tem uma... Uma chopeira aqui. Uns trinquezinhos. E aqui tem mais motos aí, ó. Versys. Essa Trail fica aqui muito bonita. Essa Scambler. BMW. E uma SH. E ó que legal aqui. É tudo... Né? No meio da pedra, né? Tudo encravado no meio da pedra. Aqui o elevador, né? Pra poder subir e descer as motos. E é isso aí. Vou deixar o contato aqui da loja no vídeo. E vale a pena, quem é de São Paulo, dar uma passadinha aqui. E conferir. Se a gente foi indicação do meu amigo Ricardo Sanchão, então a gente pode confiar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. E até o próximo. Valeu. Tchau.